Globo Esporte, oferecimento Construtora Ema. Aproveite as últimas unidades do entrasarial Evolution Business Center. Olá moçada, muito boa tarde para todo mundo. Hoje o Globo Esporte invade a área no clima dos 432 anos de João Pessoa. Então, tudo de bom para essa cidade que a gente ama tanto. Daqui a pouco o Caco Marques vai fazer uma bela homenagem para a nossa capital paibana. E quem quer dar um presente para João Pessoa é o Botafogo. De técnico novo, o Belo espera acabar com essa má fase e voltar a vencer na Série C. Para isso, conta com os gols de um artilheiro que anda meio sumido. Quatro jogos e nada de gol. O jejum de Rafael Oliveira ajuda a entender a queda de rendimento do Botafogo na Série C. Uma realidade bem diferente do primeiro semestre, quando o atacante chegou a ser artilheiro do Brasil. No futebol, eu creio que o mais importante é o resultado. A gente voltar a ganhar, as coisas vão mudar. E eu creio que a gente ganhando, tudo se torna mais fácil. Rafael anda incomodado. A bola teima em não entrar. Incomodar a gente fica, até pela situação do time. O time vai com cinco derrotas em seguida. E eu creio que qualquer uma pessoa se incomoda. E eu como atacante, quero voltar a fazer gol o mais rápido possível. Já a boa fase de Dico não causa inveja não. Pelo contrário, o camisa 19 sabe que nessa reta final, todo mundo é importante. Eu acho que a obrigação de fazer gol não é só eu. Se ele vem fazendo gol, a gente vem ajudando. Quando eu voltar a fazer gol também, eu não faço gol sozinho. Eu creio que a equipe vem me ajudando. E em termos de quem fazer gol ou não, é importante a equipe ser vencedora. De qualquer forma, tudo o que Rafael quer agora é voltar a marcar. É ajudar o Botafogo a se recuperar. E para isso, conta com a estreia do técnico Ademir Fonseca, que já conseguiu um acesso para a Série B com o CRB. Que ele possa ser bem-vindo aqui também, que ele possa vir nos ajudar. Que ele possa dar uma cachulhada no nosso elenco e que a gente possa conquistar as vitórias. O jogo contra o Salgueiro acontece às 8 horas da noite deste sábado, no Cornélio de Barros. Por lá, o Carcará é quase imbatível. Quase. Porque se depender do Botafogo, esse tabu acaba logo mais. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas todos sabem da qualidade do nosso grupo. Estamos trabalhando forte para isso, para poder sair de lá com esses três pontos. Acho que já perdemos o que tinha que perder. Nós precisamos dar a volta por cima e nós temos que apostar nisso. Vamos trabalhar, estamos trabalhando forte. E acredito que aquele que for para o campo vai procurar dar o seu melhor para poder ajudar o Botafogo a recuperar as vitórias que precisam. Está na hora, vamos lá. Fim de semana de Liga Paraibana de Vôlei. Lucas Barros tem as informações da rodada. 11 jogos vão movimentar a segunda rodada da Liga Paraibana de Vôleibol neste fim de semana. Os jogos vão ser aqui no ginásio da Universidade Federal da Paraíba. As partidas começam daqui a pouquinho, à 1 da tarde, enquanto amanhã inicia às 9 da manhã. Uma das atrações desta segunda rodada é o brasiliense Arley, do vôlei de praia, que é radicado aqui em João Pessoa. Arley é campeão mundial nas areias. Está na quadra só por diversão, vestindo a camisa do vôlei vida. O jogo de Arley será amanhã, às 4 e meia da tarde, contra o Interativo. Mas daqui a pouquinho, à 1 da tarde, já vai ter gente sacando por aqui na UFPB. Lucas Barros para o Globo Esporte. E o fim de semana promete. Amanhã tem a meia-maratona de João Pessoa, em homenagem ao aniversário da cidade. Largada a partir das 7 da manhã, em frente ao busto de Itamandaré. Os corredores sobem a Epitácio Pessoa, contornam o Parque Solon de Lucena e retornam até o busto, num percurso de 21 quilômetros. O campeão da prova, no masculino e no feminino, vai receber um prêmio de 5 mil reais. E também neste domingo tem futebol americano. O João Pessoa Espectros enfrenta o Petroleiros, do Rio Grande do Norte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui o time pessoense está imbatível, com duas vitórias pelo mesmo placar, 30 a 6, contra o Bulls Potiguares, do Rio Grande do Norte, e a Cavalaria 2 de Julho, da Bahia. 432 anos. João Pessoa é a terceira capital mais antiga do país, e conhecida também pela vocação no esporte. Caco Marques foi às ruas da cidade, visitou os principais equipamentos esportivos, entrevistou atletas e traz agora alguns feitos históricos, para mostrar por que a capital paraibana tem muito do que se orgulhar também na área do esporte. João Pessoa, de tantas belezas, do verde, na cidade e no mar, limpinho, de águas calmas e areias onde brotam campeões. João Pessoa, da caminhada sossegada, da pedalada, da corrida. João Pessoa, de todos os esportes. Uma cidade em harmonia com o seu povo, com seus orgulhos. João Pessoa, que viu nascer Luana Lira, e orgulho vê-la nas alturas no Mundial de Budapeste. Foi aqui, na Vila Olímpica Paraíba, que Luana Lira aprendeu a saltar. Descobriu lá de cima, os saltos ornamentais. E hoje, tantas crianças fazem o mesmo. Daqui, saem campeões da natação, no judô, no atletismo. Mas aqui também não é esporte apenas de alto rendimento. A vila é para todos, de todos, para fazer esporte. Eu acho que é mais um equipamento, tanto para os profissionais, como as pessoas amadores e como a gente daqui da região, pelo menos no barro de estados. Eu adoro esporte, meus filhos praticam esporte aqui. E esse espaço que a gente tem aqui na cidade é excelente.